Várias escolas participando e diversas são as modalidades, como destacou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Alango Terres. Iniciamos aí os Jogos Escolares Fase Municipal, onde envolve a todas as escolas municipais, as escolas estaduais, as escolas particulares e também o IFMT. Então são cerca de 600 alunos que participam diretamente nas mais diversas modalidades, onde esses Jogos dão a vaga para o campeão representar o município aí no regional. Então cada município deve fazer a sua fase municipal e a nossa começou hoje. Acaba incentivando o esporte no município? Com certeza, principalmente o nosso esporte educacional, né, que é a base de tudo, onde nós tiramos aí as crianças do ilícito e trazemos aí para a prática de esporte, que isso aí é muito importante perante a nossa sociedade, que hoje estamos muito vulneráveis ao ilícito que acontece aí em nossas cidades. Então nós estamos fazendo aí a nossa fase municipal, onde o campeão aí irá representar o município na fase regional. Secretário, quais modalidades estão sendo disputadas? São diversas modalidades de quadras, nós estamos aí com o handball, com o futsal, com o vôleibol, com o basquetebol, então são todas as modalidades aí envolvidas de quadra. Qual é a idade dos atletas que estão disputando? São nascidos a partir de 1999, então é a nossa idade, nós temos duas vagas, a categoria A e a categoria B, a partir de 1999 e 2000. Então essas são as idades aí dos alunos participantes aí dos Jogos Escolares. Jogos seguem até quando? Esses jogos têm início nessa quinta-feira e vai até o dia 1º de junho aí, com todas as rodadas aí, sendo na sexta e no sábado aí, o dia inteiro na sexta-feira e no sábado na período da manhã. Secretário, no geral, quantas equipes estão participando? São diversas equipes, cerca de, são 14 escolas e cerca de 600 alunos aí participando diretamente aí. E nós nos surpreendemos aí com um número bom de equipes, isso aí é muito importante que a gente vê a participação de todos os profissionais de educação física, que são professores das suas escolas, envolvidos aí, encabeçando essa ideia para que esses jogos aí sejam um sucesso. Camilo Fernando é professor de futsal, o mesmo destacou quais modalidades e categorias são disputadas. A gente viu o início, né, na competição a nível municipal, né, que tem as quatro modalidades de quadra, né, vôlei, handball, basquete e futsal, né, em duas categorias, categorias A e B, né. Hoje nós começamos com a modalidade que tem a maior aceitação pelo nível, pelo público escolar, que é o futsal. E aí, como vocês podem ver aí, está uma competição bastante, né, acirrada aí das escolas e bastante torcida para o CGA nesse evento. Marcos Borges é professor do Colégio Presbiteriano. O mesmo destacou a participação do colégio nesta edição dos jogos. Mais uma vez a gente está aí com a garotada, né, participando categoria A, categoria B, com seis equipes, né. Fizemos um trabalho de treinamento, não muito extensivo, por causa da data, que estava meio próximo, mas estamos fazendo o possível para um bom desempenho dos meninos aí, das meninas. O Colégio Presbiteriano, que sempre acaba ficando em ótimas colocações em jogos escolares, né. É, nós temos tido êxito aí ultimamente, mas as escolas estão bem niveladas agora, temos escolas aí que estão, os professores estão trabalhando bem as modalidades e estão fazendo jus aí. Como nós temos o desempenho da escola nessa modalidade, nesses jogos agora? Nós começamos agora, né, empatamos um jogo de futsal na categoria B, dos garotos menores, e vamos jogar agora na categoria A, que são os meninos até 17 anos.